Marcos Pereira Ai meu Deus do céu, muito boa noite gente, Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine Obrigado aí pela paciência né, o pessoal já estava todo mundo aqui na live, todo mundo assim Cadê, 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 cadê o cara né, Fabiano, mamãe, o Ronaldo lá do Borreirão Então, gente, obrigado, tá, preocupa não, aconteceram três fatos que nos fizeram atrasar hoje O primeiro foi que eu nem, na verdade eu nem viria hoje, mas eu tinha um compromisso com o Rubinho Certo, porque nós precisamos falar sobre o plano diretor e ele é um cara muito prestativo, muito fantástico E conhece o município, as coisas do município como ninguém Então seria injusto, né, se eu fizesse isso No caminho do atraso, no caminho do atraso, uma senhorinha ainda fez o favor de cair de bicicleta na minha frente Já uma senhora de idade, né, nós fomos prestar socorro e tal Graças a Deus não precisou chamar SAMU, bombeiro, essa coisa, mas ela caiu, tadinha Ela perdeu o controle daquelas bicicletinhas Como é que é, CSI? É, casas eletrônicas? É, não, não, aquelas bicicletas CSI, aquelas antiguinhas É, que é de CSI na frente É, bem a CSI É, CSI, é Nós chamava, quando eu era menino, nós chamava de brisa É, brisa, é, aquelas mesmas Aí a senhorinha perdeu o controle da bicicleta na minha frente Cara, desculpa gente, mas eu não podia deixar a senhorinha Eu não deixa de parar, eu já estava atrasado E eu deixar de parar para atender a senhorinha Graças a Deus ela não teve nada Só esfolou um pouquinho o cotovelo e a mão Que foi o bulado que ela caiu, que ela caiu para esse lado Então ela esfolou a mão e o cotovelo Mas graças a Deus está bem Não precisou chamar a Samu, nem bombeira Ela falou, nossa, a senhora está bem Não, não, eu estou bem Tá, gente, ela estava de máscara Toda paramentada Mas, infelizmente, ela caiu na minha frente Então, eu, sinceramente, gente Não tinha como eu não parar Tá, então me perdoe aí o nosso atraso Eu sei que há dias que as coisas acontecem, né Mas... Ele falou que não pode pegar as manias dele, não Quem? Giovanni Fló Pode pegar as manias nossas, não Ah, não, o Giovanni Fló Hoje começou a live dele, já era quase 11h30 da manhã Não, a sua live é 11h Você põe um rigor estranho aí, tá bom? Gente, vamos para a mensagem do dia A senhorinha caiu, eu lembrei de uma coisa Na vida, nós, todos os dias Somos suscetíveis a quedas As quedas são os nossos erros E a escada que sobe são os nossos acertos Nós somos muito mais propensos A descer o degrau ou escorregar da escada e cair Do que subi-la Mas não tem problema Porque se você escorregar e cair Você tem a oportunidade de começar de novo De subir mais um degrau E outro degrau Mas não esqueça Vocês têm sempre que subir a escada Não pare Não desanime Mesmo se você chegar no último degrau da escada Escorregar e cair para o primeiro Você tem o privilégio de começar de novo O cair e levantar é muito humano É próprio de quem sabe errar todos os dias Mas com certeza Se você terminar a escada Lá em cima Tem um troféu Que só o criador pode lhe dar Que é o troféu do final da vida Ele quem determina Abraço Prosa Polícia e Política Por falar em Polícia Estão aí Prender pelo menos mais uns dois, três Não, foi lá em Bojazuz Que não, graças a Deus Lá em Bojazuz Porque você está quietinho Não, é porque eu sei Rapaziada, deixa eu te contar um negócio Teve um final de semana aí Tinha viatura na rua Tinha mais viatura do que polícia na rua Viatura estava sobrando Um abraço, Major Lué Semana que vem Major Lué Ele provavelmente estará conosco E amanhã tem o Murilo Quinta-feira, Dr. Patrick Sexta-feira, o Paulo Afonso Segunda-feira, nós vamos falar sobre a penitenciária Juliano Galdino Já confirmou comigo Tá bom? Se eu não estou enganado Na outra terça, eu já perdi aqui Mas vai ter uma terça também É E nós vamos continuar também Sobre a ação da segurança pública O Juliano Galdino Foi falar sobre a questão do presídio Como está sendo tratada essa questão Inclusive A prefeitura esteve lá no presídio Desinfetando lá Jogando produto e tal Certo? Não desmerecendo ninguém, pessoal Vocês entendam que é uma necessidade Ok? Inclusive a prefeitura jogou Produto na cidade inteira Nos comércios Banco Porta de banco Banco E foi nas portas Eu vi passando nas portas De tudo quanto é tipo de lugar na cidade Isso é importante O Robert Borges O Robinho Falar nisso Não teve jeito de eu fazer a live É o seguinte Tem a A possibilidade do Ronaldinho Ser Ir para a convenção E candidatar a vereador Por isso que não teve a live hoje Ronaldinho Te falo uma coisa Até dia 4 Certo? As convenções A partir do dia 4 de julho Tem que encerrar Se não mudar o calendário Então não preocupa não Tá? Se quiser ir lá Pode ficar sossegado Tá bom? A Lorraine Ô Lorraine Você achou seus documentos Lá Seu negócio Tá bom? O Giane Lá da Da prefeitura O cara Pensa no carinha bom Especial O que ele tem De pequenininha Tem de gente boa Tá? É filho Do menino Lá da banca Lá da rodoviária Do Prado É Entendeu? Lá aliás Eles todos são fantásticos É uma família De gente muito bacana Tá bom? Pessoal Vamos começar o programa Ah Eu fiquei de anunciar Que hoje Eu estou só Aguardando O posicionamento Do delegado De polícia Ontem Eu estava assim Meio Bola com o show É Como é que é Bola com o show O amigo que fala Não sei Ah estou aí Você também Não é Não é Que é solinho Não O doutor delegado Eu vou O doutor delegado Ainda não Nos responde É É É É perigoso É estranho Gente O Rapaz Eu só Só deu ver Que é a barba dele Eu já tenho medo Já Não E pior Que ele tem um irmão Que é quase gêmeo Eles parecem demais Sabe qual que é a diferença Deus? Eu sei Deve ser na balança Porque o doutor Patrick É bem forte O irmão dele é um pouquinho Menos Mas é forte também Eu não brinco com eles não Mas eu brinco também Ah você é barbudo Mas também não é peludo É Tá certo É ué O barbudo é cabeludo Não é peludo Você sabia Qual que é a diferença Do pelo pro cabelo Nenhuma Tem sim senhor O pelo tem limite De crescimento O cabelo Não tem limite De crescimento Então você tem Cabelo na barba Cabelo na cabeça E nos braços Você tem pelo Nas pernas Você tem pelo Noutros lugares Você tem pelo Entendeu? Nos lugares Certo? Pelo amor de Deus Né? Esse é pelo Ó Esse aqui ó É pelo E a barba E a cabeça É cabelo É garoto Viu? Ó Marques Pereira Também Cultura Gente Eu estou aqui hoje Com o Rubens Soares Nosso convidado Rubens Se quiser tirar a máscara Pode ficar à vontade Não Eu Eu porque Às vezes Não Se você for espirrar Espirra na máscara Pô É do tapete Aqui eu tenho Uma certa alergia Então Ah tá Não Então é o outro Alérgico também Quem é? Só tem alérgico Só tem carabão Aqui É o outro também O outro Só me dor O Ronaldo Alves Também Ah o Ronaldinho do Bico Está assistindo lá Ô Ronaldinho Até sexta-feira Até dia Não Dia 4 Toda sábado Né Então até sexta-feira Se você quiser ir lá Fazer uma live lá Pode Tá Preocupa com questão não Porque ele está querendo Ir para a convenção Dizer que vai ser Talvez vai ser candidato A Vereador e tal Ô cara Se você for Você é um cara bom também Um ótimo É um ótimo cara É um cara bom Aí ó Você está vendo Antônio Nem tudo está perdido Quando o resto é esperança Você já ouviu Você já ouviu A historinha Da Chapeuzinho Vermelho Não O cara O caçador Quando chora lá Chega lá na casa Da Chapeuzinho Vermelho Da vovozinha Na verdade Né E mata o lobo Certo E escuta o choro Da Chapeuzinho Vermelho Aí o caçador Diz assim ó Não chores Porém criança Pois nem tudo está perdido Quando resta uma esperança Ou abrir a barriga do lobo E quem sabe Pode estar Viva A vovozinha Isso é antigo Robinho Robinho Você já ouviu isso no rádio Eu fui um dos frequentadores Do Titio Honório O Marechal de Honório O Marechal de Honório Zé Honório Saudoso Nossa gente Um dia me apresentaram Uma foto Do Zé Honório Eu não sei onde foi parar Essa foto Mas estava eu Tio Zé Honório O Rambinho Que é irmão do Neilson Neres A Rita Beatriz Que era da rádio Cara Olha que eu peguei essa foto Me deu um pranto de choro Sabe Uma salva Eu adorava o Zé Honório Porque o Zé Honório Era meu ídolo Na verdade Ele era a Xuxa do rádio Chamava O programa chamava Reino Alegre da Gurilândia Reino Alegre da Gurilândia Me permita É rápido Sim, à vontade Eu Quando criança Minhas irmãs Eu sou o mais novo É eu e o irmão É o Rui E quatro irmãs Sim E duas delas Iam até o programa Sim Iam no programa no sábado E a pessoa tinha que cantar uma música Não importava se você dava uma titubeada Mas você tinha que cantar ela até o final Quando você terminava Batia um gongo Você ia lá e ganhava um guaraná E eu era muito pequeno Eu era criança mesmo Assim muito miúdo E mal falava direito E eu ia E eu só sabia cantar uma música E de lá não podia repetir a música E a música que eu cantava Era assim Mãe Mãe O tunico me bateu Roubou meu saco de pipoca Meu pirulito e o picolé E ainda é possível Mamãezinha Deu uma pisada no meu pé Até tirei de cantar Ganhei o guaraná E ele falou pra mim no cantinho Me levou no cantinho E falou É sábado você vem Mas sai a outra música Eu falei Beleza E fui embora Chegava lá E eu tentei Não dei conta Minha irmã voltou Eu voltei Chegou lá E agora E tal E tal E o Rubens E aí o Mãe Ia de lá Fazer 50 dias E isso foi Há tantas vezes Eu voltei lá E um dia Tentou falar pra mim Parar E eu estava no ar E eu comecei a chorar A rádio choveu Naquela época Telefonão preto Choveu Falando Deixa o menino do Mãe Cantar Aí todo sábado Eu era a pração Só a mesma música Eu não sabia outra E eu também Também foi muito Escarada lá Mas tinha Tinha o carequinha O bom menino Não faz xixi na cama O bom menino Vai sempre ir à escola Toninho Você não sabe disso Não Lá em Moritia Alegre A gente não tinha Televisão Só rádio O rádio Era na nossa praia Eu lembro que as pessoas Iam na minha casa Quando o papai Comprou uma televisão Né O papai comprou Uma televisão Eu não sei se era Telefunka ou Colorado Eu não lembro a marca Direitinho Eram as duas marcas Na época Comprou aquele troço Aquilo ligava Tinha que esperar Uns 5 minutos Para ela ir abrindo A imagem Mas aí As pessoas iam lá Para casa Para assistir novela É sério Gente A copa de 1970 Era em torno De 30 40 famílias Numa casa E a pessoa colocava A televisão Em cima de uma mesa Do lado de fora E as pessoas assistiam O novo Era assim Era assim E novela Tinha lá O cavalo de aço O Tarciso Beira Com a Feliz Fátima Bravo Era Sei lá Então para assistir aquilo Quando a pessoa ia Para assistir aquilo Terminava a novela Assistia pela janela O povo ficava de fora Olhando dentro da casa do outro E o outro lá dentro Sentado de boa Terminava a novela Ele ia lá Desligar Fechar a janela A pessoa ia embora Mas ninguém Ficava contrariado Com ninguém Porque amanhã Voltava a ver o outro Capítulo Gente Era um barato Era um barato Era fantástico isso E as pessoas Se contentavam Com pouca coisa A gente era Muito feliz Com pouca coisa Hoje existe tanto Eu quero um Como é que fala Um iPhone Um iPhone Não sei o que lá 10 12 200 Sei lá Eu quero Gente Vocês não tem noção O que é um carrinho De rolamento Na banguela Rapaz Nós tinha um Não Meu menino Fica jogando Free Fire No celular Eu falo Gente Free Fire Nossa era o Camon Lembra do Camon 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 Na verdade Camon Meu Free Fire A gente falava Camon Terrão E mamona Estilinho de mamona É pai Homem Não O Camon Quer dizer Vamos lá É porque Naqueles filmes americanos Fala assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí ficou Camon É A gente Juntava Um abraço Ô Zé Maria Um abraço Zé Maria Espoio Zé Maria De nosso tempo É Aí a gente O nosso Free Fire Era ao vivo A gente fazia É Pedalho de arma Até de pedaço de pau Era uma arma Era um artista E a gente saia O nosso Free Fire Era ao vivo Não tinha esse negócio Assim de ficar Não É um esporte É um esporte Que eles praticam Atirando É O nosso era O peitbol O nosso era no Momona O peitbol nosso era no Stilin E a Momona Era o Corona Jogava a Corona Que era a Momona A Momona É Jogava a Corona Eu vi um negócio Que o menino passou Lá em Bolíte Ale Tinha um cara Tinha uma vendinha Um senhor Ele falava assim Pirulito Picolé Dê-lhe uma pisada No seu pé Que aí eu lembrei Da musiquinha Que ele cantou Aí ele dá uma pisada No seu pé Quando nós íamos Combrar pirulito Na minha mãe Mas então Você chegou Você conheceu um baleiro Você sabe o que é o baleiro Conheço Baleiro Aqueles trenzinhos De girar De rodar Não sei E tinha a tábua de pirulito É E tinha a tábua também Lá tinha uma musiquinha Que falava assim Um comercial A televisão Gente, hoje nós estamos Só dosistas Porque ela Roda Roda baleiro Atenção Quando o baleiro Parar Põe a mão Pega a bala mais gostosa Do planeta Não deixe Que a sorte Te intrometa Bala de leite Que diz A melhor bala Que há Hoje está só Relíquido Caramba O ouro Rapaz Ô Ricardo Pacheco Que cachoeira dourada Ele vai rir demais Agora eu fazer Essa coisa aqui Ricardo Um abraço Lá em cachoeira dourada Meu amigo Ricardo Pacheco Eu e o Ricardo Temos história também Você fala Para o Ricardo Não sei se você está me vendo Ricardo Tem um menino aí Chama Tom E Gersiano Tom E ele ficou amigo Sabe E eu Se você vê Dá um abraço Forte Não sei se pode Mas Cotovelinho Fala que o Rubinho De Goiatuba Mandou um abraço Para isso Gersiano Tom É Menino especial Cachoeira dourada É Menino especial Ele tem Uma especialidade Beleza Ô Ricardo Está aí a tarefa Para você E a Claudete E a Juvanete Também Amigas de infância Irmã do Alemão Aquele que caiu Do pé de manga Aquela vez Meu Deus Gente Bom Mas o assunto Hoje Começou atrasado Desculpa É bom demais Um negócio desse A gente volta No tempo A Lívia Está lá O Ronaldo O Ronaldinho Está lá O Ronaldinho Se quiser ir lá Até antes do dia 4 Antes da convenção Eu não sei Como é que vai ficar É Porque rádio E TV É Fiscalizado Agora a internet É terra de ninguém Esse é o fato Esse é o problema É onde o pessoal Fala Muuuun Talabança Tá Ah A senhorinha Que chama Dona Maria Maria José Esqueci o sobrenome Agora Mas ela está bem A senhorinha Que caiu de bicicleta Pessoal Graças a Deus Ela Ela passou Não Ela passou Numa Numa Uma coisa De construção Um pedaço De 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 Tijolo Não era tijolo Não Uma telha Um bloco Um pedaço de bloco Cimento E ela passou E ela perdeu o controle Eu Graças a Deus Apesar de eu estar Atrasado Eu estar atrasado Eu ia chegar Eu sabia que eu ia chegar Atrasado Atrasado Mas apesar de eu estar Atrasado Eu não tenho o hábito De sair louco Correndo Então como eu estava Muito devagar Que é bem à frente Do meu veículo E ela passou a roda Da dianteira Da bicicleta Ela perdeu o controle E caiu Mas graças a Deus Ela está tudo bem Ela não tem Eu falava Tudo que ela ficou em pé Só deu um raladinho Foi beleza Tocando nesse assunto Lá em Tumbiado Já tem um tempo A questão da moto Cinquentinha Lá passou De toda uma Regularização Própria Da cidade Porque Lá os acidentes Relacionados a veículo De duas rodas Aumentou muito Porque muitos idosos Passaram a comprar As motinhas cinquentinhas Aqui também Mas aqui é bem menos Lá em Tumbiado Não Aqui o pessoal Lá em Tumbiado A cada dez acidentes Nove Era envolvendo Idosos Ô Luiz Maia Obrigado Lindona Beijo Luiz Maia Linda Está me devendo o bolo Tá Luiz Maia Deixa eu mandar um abraço Para o Francisco Mota O popular Chiquim Pereira O Pânio mandou aqui Que hoje é o último De descompatibilização Do radialista Jornalista Não É Desincompatibiliza A partir do dia Das convenções Tá São 90 dias Antes das eleições Lê aí Pânio Tá Ontem o Coxinha Se despediu da rádio Ontem É Mas Bom A não ser que mudou A legislação de novo Mas são 90 dias Antes das eleições Se a eleição Vai ser 4 de outubro Então 4 de julho Se a eleição For 15 de novembro Meu amigo A gente tem mais um mês Para frente Entendeu É por isso que eu falo Que aqui nessa porcaria Desse país O tal do TSE Aqueles ministros Do Da 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 Né Sabe Ainda manda Para votar Onde 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 Lá no Senado Sabe Cara Faça a coisa certa Pelo amor de Deus Quando você assumir O seu Instituto A sua função Já determina Olha Vai ser assim 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 Pronto Acabou Não É assim Pronto Tem uma regra fixa Aí Que lambança Que agora Ninguém sabe O que é o que Porque Se a regra São 90 dias 90 dias é 4 Se fosse para outubro Mas se for para novembro A eleição Nós ainda temos Mais um mês Para frente Você está me entendendo O que Estão Fazendo Ou na verdade Não estão fazendo TSE Você é uma vergonha Você não Não dá limites Determina O indeterminável Aceita O inaceitável E o inaceitável É aceitável Para quem nunca Aceitou nada TSE Você Realmente Tem um barulho Descarga aí não? Tem não Se eu Subesse antes Oi Mariana Tudo bem Papai está nervoso Não Tá? É Só meu jeitinho De falar Tá bom Gente Eu estou aqui com o Rubens Hoje Rubens Soares Profundo conhecedor Das coisas Do nosso município E ele fez Uma avaliação Eu achei aquilo lindo Rubens Eu gostaria Que se possível Você fizesse novamente Aquela coisa Da 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 nossa Cercorregião Das nossas divisas Porque muitas Muitas pessoas Acham Que o município De Goiatuba Na hora de elaborar O plano diretor É só cuidar Aqui das ruas Que estão aqui dentro Aqui Aqui Uma coisinha aqui Não Vão determinar Se isso vai ser Se não vai ser E um plano diretor Ele é muito mais Abrangente E só para nós Colocarmos Quanto E como Gente Para falar nisso Eu quero só lembrar E quero dar mais uma vez Parabéns aqui O pessoal da administração E do departamento De finanças Da prefeitura Da contabilidade E Bom Aí vão falar Que eu estou por chansar Quer ver? Não tem problema não Ao prefeito Municipal Todos os secretariados Porque dentre Os 246 Municípios Do estado De Goiás No que Tange a transparência Certo? Nós estamos Entre os 20 Nós somos O 12º município Em transparência E da nossa Região É o mais Transparente Sabia? Nem Morrinhos Nem Buriti Nem Itumbiara Ninguém Tá? Só para vocês terem uma noção O quanto É O Tribunal Quem falou Toim? Foi eu? Foi não Foi o TCM O que é o TCM? Quem não sabe O TCM É o Tribunal de Contas Dos Municípios Então tá Não é do município De Goiás É dos municípios 246 246 Eu falei que era 247 Que um tinha emancipado E emancipou não Tá? São 246 municípios Gente Então É Isso Para um administrador E para um município E para uma comunidade Para uma sociedade Para uma população De um determinado lugar Isso é motivo de honra Para nós As pessoas As pessoas não entendem Para um município Para um município Como o nosso Ok? Então Parabéns Aí vou falar Que eu tô puxando Saco de novo Tô nem aí não Eu não trouxe meu chapéu branco hoje Parabéns prefeito Parabéns secretário Vocês estão de parabéns Certo? É isso aí O caminho é esse Tá? Parabéns É transparência Muita responsabilidade Muita responsabilidade Câmara de Vereadores Vamos só corrigir Que a informação Tá lendo aqui Correge Hoje é realmente O último dia A partir do dia 30 de junho Do ano da eleição É vedados Amistoso Transmitir programas Apresentados Ou comentados Por pré-candidatos Sobvendo Caso Apresentados Ou radialista Tem que afastar hoje Entendeu? Presta atenção Radialista Tem que afastar hoje Acho que também O pessoal da polícia Também, né? É, polícia Todo mundo Gente Vou falar com o Rubens agora Chega de conversa Fala aí Polícia Nós estamos sossegados Graças a Deus Lá é bom Jesus Deu uns probleminhas lá Mas foi tudo tranquilo Ali na barreira Prenderam mais maconha Pra avaliar É normal O Pati Chuli Gente Eu vou falar Uma coisa pra você Tem muito maconheira Inclusive Maconheira Aqui na região Aqui tá sobrando Para com isso Certo? Você quer ficar Meio legal? Beba umas brejas Rapaz Tem uma Tem uma O menino lá O O Vilela Você conhece o Vilela? O Elton Vilela Locutor Bacana Gente finíssima De uma voz poderosa Mas ele agora Aprendeu Tomar Uma Uma cerveja Roxa Será Puro malte? Não É duplo malte Que chama Não vou falar A marca não Só que é o seguinte Aquilo é muito melhor Que a maconha Não Vilela Que dá pra acompanhar Com torres E o cara Toma três Já fica legal Depois da terceira latina Que você precisa de ver O Vilela dançando Rapaz É por isso que eu prefiro O refrigerante Canta até na língua Dos japoneses O Vilela Rapaz Dançando O Vilela Desculpa Eu tinha que falar Isso para os outros Eu não aguentei Um abraço Vai acabar o programa Vai lá Vai Ô Rubens Me diga uma coisa Quando nós Falamos em plano diretor Agora falando sério Falando sobre a coisa certa Ficou o foco Da nossa entrevista Como Nós Quando nós falamos Em plano diretor Na outra entrevista Quando você esteve aqui Você disse Sobre a importância De elaborar um plano diretor Ou seja Traçar Diretrizes Para o município Em todas as áreas Todas as áreas Né Isso Se não estou enganado Nós teremos Talvez vamos fazer Por videoconferência Não pode aglomerar Ainda mais com o número Do Covid Só dando uma esplanada Rapidinho Dá uma pincelada Rápida Sobre o que é Um plano diretor Para as pessoas Terem essa noção aqui Mais uma vez Boa noite Obrigado de coração Por você ter vindo É um prazer estar aqui Não só com você Mas com esse tanto de pessoa Que está aí Nos vendo agora Eu sei que isso aqui Alcança Goiás Goiatuba Goiás Brasil E o mundo E o mundo Isso aqui Alcança muitos lugares E a gente tem O compromisso mesmo De estar mandando aqui Neste momento Um abraço a todos vocês Que estão nos ouvindo Que nos vendo Marcos É uma lei Ele abrange Ele abrange O canal do Coelho Você passa O grupo Dias E vem até ali Na beiradinha do Rio dos Bois Onde tem um postinho Onde ficava o seu Anicácio Era fiscal de Goiatuba Na época Tinha que a fiscalização Municipal Parava os caminhões Podia naquela época Tinha os convênios Com o governo do estado Divide lá na Inácio Holândia Voltando no Porteirão Parte lá da ideia E vem voltando Você vem ali na Joviane Divide ali Divide na Aluândia E volta novamente Para o município de Morrinhos Passa aqui Dividindo ali Certo E vem voltar no mesmo lugar Daqui lá Marcos São cento Eu acho que imagino Deve dar uns cento e vinte e oito quilômetros Tanto que se você for até no Marcionão Você chegou ali no Santo Antônio E entrou Passou o Marcionópolis para frente Você vai sair na 452 Você sai lá no posto Do Grupo Dias Isso Ali ainda é Goiatuba É Goiatuba É muito extenso E nós temos Um distrito Que é o Marcionópolis E nós temos o povoado da Serrinha Venda Seca Lugarejo Santo Antônio E o A memória agora Do lado da Da usina ali Tio dos Boas Não Barroco Como é que é o nome ali? Não Macuco é para cá Não Barroco Aqui O Moisés Pires é de lá Nasceu e criou lá Depois eu vou lembrar Eu falo aqui Até tem um cemitériozinho lá Tem De frente com a entrada É eu não estou lembrando Mas é lá tem o cemitério É verdade Tem o cemitériozinho lá Então Quando você vai falar O plano diretor Ele tem que pensar em tudo Ele tem que pensar lá Na venda seca Ele tem que pensar lá Porque ela dá diretriz Aqui dentro da cidade Com a ocupação do solo Sim E também Dá diretriz também Na área de meio ambiente Você está entendendo? Como vai cuidar dessa área Do meio ambiente E dá as outras diretrizes Em outras Onde vai ser ocupado O solo Para Moradias Que são as Zonas de Habitação De Interesse Social Sim E hoje em Goiatuba As zonas Essas aí Só para explicar Pessoal Zonas de Interesse Habitação Social Pessoal São aquelas Aquelas Casas populares As habitações Na área social Os conjuntos populares É Tanto que Nesses locais São até permitido Uma área menor Os terrenos Podem ser menor Entendeu? Passa a ser Dez por vinte Parece Aqui estava dez por vinte Mas tem lugar Que até é dez por dezoito Dez por quinze Porque é para Agrupar mais casas Naquele lugar Porque são casas Às vezes vai ser Um valor pequeno Outras vão ser Até doadas Entendeu? É Interesse Social E as áreas De Interesse Social Hoje em Goiatuba Está mais ou menos ali Entre Imperial I Dois E Recreios Bandeirantes É Interesse Social A maioria Dos nossos Inmóveis Está ali Mas é engraçado Goiatuba não foge A regra Existe uma máxima Que geralmente As cidades crescem Para o lado Que o sol Se põe Não foge A regra E tumbiara Estiveram que forçar Lá com Ulisses Guimarães O nosso senhor O nosso senhor Da saúde Aqui A mesma coisa Com o Recreio Bandeirante A coisa do Imperial I Imperial II Isso é uma Uma força Dos poderes públicos Para o outro lado Mas na verdade Goiatuba cresce Para o lado do Panamá Se você for Ver Para Goiatuba Hoje Seria interessante A Laguari Também Seria interessante A gente A parte Porque lá Você vai separar Onde é indústria Onde é tipo de comércio Onde é residencial Os bairros residenciais Isso tudo é traçado No plano diretor Tudo é no plano diretor Eu vou citar só um exemplo O plano diretor Juntamente Quando a Secretaria do Meio Ambiente Quando eu falei para você Nas diretrizes do Meio Ambiente Sim Muitas vezes A pessoa tem uma casa aqui E ele tem um Ele tem uma indústria De serralheria Alguma coisa assim Sim E ele resolve fechar Lá onde ele está E vir para dentro Da casa dele E começa a serrar Fazer Passar esmeril Fazer barulho Compressor e tal Quer dizer O plano diretor Ele dá diretriz Ele fala se naquele lugar É residencial Se pode colocar aquilo ali Ou não Entendeu? Então são Enes as coisas Que por muitos problemas Que tem dentro da cidade E que acontece É porque não seguiu O plano diretor Porque se tivesse seguido O plano diretor Automaticamente Certas coisas Não eram autorizadas Quando você vê Porque isso aí Ela está dentro de quê? Dentro do plano diretor Ele vai dar diretriz O departamento de postura Ele vai dar diretriz Também para o meio ambiente Ele vai dar diretriz Para o pessoal das zoonoses Ele vai dar diretriz Para a vigilância sanitária Porque depois É criado Esses Códigos E dentro desses códigos Vêm as leis Complementares Complementares Entendeu? E zoneamento Vai construir Ou seja É como se É como se O código De Do município Ele fosse Uma espinha dorsal É uma espinha dorsal E ali Ele dá orientações Dali vão sair As orientações As ramificações Para cada Secretaria Para cada setor E ali sai Porque vai orientar Como agir Dentro dos códigos Daquela secretaria Entendeu? Gente, isso é fantástico As pessoas não sabem O quanto é importante Um plano diretor Logo, óbvio Eu não sei como Que nesse período Pandêmico Que a secretaria A prefeitura Vai fazer Mas óbvio Que tem que ouvir Eu A minha opinião Ó gente É a minha opinião Que se chamasse Segmentos Segmentos Se chamasse lá O Routre O Lais Maçonaria As igrejas O pessoal do centro espírita Ou seja Cada um dos seus representantes Que eu já diminuía bastante E cada um Ouvisse E observasse E concordasse Porque Querendo ou não Direto ou indiretamente Essas pessoas Representam Sindicato Rural Estou esquecendo aqui Sindicato dos Trabalhadores Rurais Estão observando O que está acontecendo Porque Você só vai Só poder dar pitaco Daqui a 10 anos Então Esse ano agora Faz a revisão Ou seja A próxima Revisão do plano diretor Em 2030 Hoje Marcos É uma preocupação Muito grande Eu vejo assim Que as classes Às vezes Elas vai Meio individualizado E isso é interesse Olha bem O que que é Ele é um interesse Social Ele é coletivo Ele é um interesse Para todos Ele não é interesse Para uma classe Então a classe Imobiliária Ela está sempre Fazendo presença Entendeu Mas por que Porque o interesse Da classe imobiliária É ver perímetro urbano E dentro do perímetro urbano O que que é Que vai Qual vai ser permitido Então assim Até o tipo De loteamento Veja bem Chapadão do Sul Uma cidade pequena No Mato Grosso do Sul Sim Os loteamentos lá Quando são feitos Ele tem que passar Por um crivo Sabe Por que Porque tem O que que é O interesse social Dentro do loteamento É vender lote Comprar lote Ou você tem Infraestrutura Você tem a água Você tem guias Guias sajetas Você tem a Rede fluvial A rede de água A rede de energia Você tem o asfalto Porque às vezes Vender o lote Mas não tendo isso Automaticamente Vai ficar um Santa Paula Na vida do povo Foi o que nós falamos Aqui ontem Entendeu Foi o que nós falamos Aqui ontem Ou seja Não desmerecendo Na época Se era possível Vender Vendeu Então Sem infraestrutura Só que aí É o que eu falei Para as pessoas Gente Se você vai comprar O que que é isso Tem que estar estralando aqui Se você vai comprar Eunice Miranda Um abraço O Ronaldo Alves Ah o Ronaldinho Estava assistindo Um abraço A Mariana caiu na risada Aqui né Um abraço Obrigado Douglas meu afilhado Lohane Ô Lohane Você não mandou para mim Se você achou Sua bolsa Minha filha Tá Ela não mandou para mim Aqui se mandou Não viu Toninho Você não está presente Você está brincando Você está jogando free fire Estou não Está trabalhando Tá né Então assim Nós ficamos um pouco Guilherme Montes Quem? Dando parabéns Guilherme Montes Biólogo Ah o Guilherme Biólogo É bacana Tá bom Ô gente Eu estou Cavucando aqui A Lohane falou Que não achou não Não A Lohane Pereira Ela perdeu uma bolsa Com celular Dinheiro Gente ela perdeu O pagamento do mês Estava dentro da bolsa Tá Situação complicada Celular Com tudo Tá Pelo menos o documento dela Gente né O documento dela Só serve para ela Não serve para você não E não tem nem como fazer Documento nessa época Está tudo danado Não O VaptVupt está parado Inclusive semana que vem Eu vou trazer a Fátima Vargas Aqui Lá do VaptVupt A coordenadora do VaptVupt Para falar sobre Como é que vai ser Esse período agora Porque travou tudo O Caiado pediu Para parar geral Ô Marcos Só para Complementar aqui A vontade A gente falando isso aí Com referência Ao interesse Porque Veja bem Marcos É É tão complicado Que você vê o seguinte Essa atual gestão Tanto que eles têm Sofrido para Recuperar Algumas coisas Que já estavam prontas Mas com problemas Igual essa malha asfáltica Agora você imagina Fazer a malha asfáltica Do começo Do início Igual tem que ser feito Lá no Santa Paula Santa Paula Hoje é um bairro Se não é o maior É o segundo maior Eu falei que ele é enorme Ele é o segundo maior O pessoal pensa Que é só essa parte De cima Depois do Serra Dourada Só aquele pedacinho E não Não Ele inicia no Serra Dourada Vai lá na fazenda Do Paulo Prado Vai lá no fundo Do Sul Goiano Ali Perto Divide ali Com Lair Mendonça Naquelas chacrinhas E depois você pula a pista Aí que o trem é grande Passa a Geó Na verdade A Unicerrat Está dentro do Santa Paula Dentro do Santa Paula Santa Paula Pega da faculdade Ele sentindo Até na rua Amazonas Lá embaixo Até na Amazonas Lá perto do posto Ele vai lá no leilão Da antiga Compus Goal Da Compus Goal Na verdade Ele vem de compu Que é um pedacinho do derro Então é um Olha para você ver Começar isso aí do zero Isso aí é do zero Já fizeram algumas coisas Lá de melhoria Mas para soltar aquilo ali É muito complicado Sabe E nem tanto Com essa aprovação Da Câmara Para pegar esse recurso Eu acho que foi Uma boa atitude deles De estar Sensibilizando com aquele povo E o prefeito Também nessa correria dele Para Brasília Conseguiu isso lá No Ministério da Cidade É porque na verdade Essa briga começou Essa briga não Essa procura Essa busca Em 2017 Foi Começou com aquele Candidato Que era deputado federal O VEC O VEC Então Que Deus abençoe Que sai esse asfalto Deus abençoe Que sai Que a gente sabe O sofrimento daquele povo Quando é terra É para morrer Quando é barro Atola Quando é chuva Tem gente lá Vira lagoa Mas é uma coisa Muito complicada De ser feita Gente Você acredita Que eu já tolei No seco Lá no setor Recreio dos Bandeirantes Na porta Do soldado Pessoa Na época era soldado Hoje é sargento Esse ano teve um Eu tolei no seco Lá no Recreio dos Bandeirantes Você não tem noção O que é isso Esse ano teve um Um fato aí Que o prefeito Juntamente com o departamento jurídico Da prefeitura Até o parabenizo Doutor Vinícius por isso Que ele conseguiu Pegar aquele pessoal Do Buganville Você entende Junto ao Ministério Público E assinar um TAC Um termo de ajuste de conduta Sim Que eles vão fazer A infraestrutura toda E ainda vai cercar Todas as áreas públicas Dentro do Vai ser um exemplo Você entende Porque é outra observação Que o vereador Ele como fiscal Do povo Essas coisas Que são coisas De vereador Está olhando E nem tanto Você vê a situação É o seguinte As áreas públicas De Goiatuba hoje Aquelas que são Passadas para o município De quem Está fazendo loteamento Essas áreas públicas Elas O cara vai lá E dá um buraco O cara vai lá Não Ele tem que tirar Onde vai dar para fazer Uma escola Onde vai fazer Uma creche Entendeu E o cara pega A pior área Que tem dentro Do loteamento Aquela que não vende Aí ele cria Uma área pública É Entendeu Então assim São certas coisas Que aí que entra A parte de fiscalização Entendeu É aí que vai Fala Olha tudo bem Nós aceitamos isso aqui E tal Mas só que tem que mudar Isso, isso, isso São as regras Sabe Porque é aprovado Lá na Câmara Até Uma questão Que nós não sabíamos Eu particularmente Não sabia O Jardim América Até o Ronaldo Falou Que não tinha documentação Tinha como fazer Asfalto lá Ele foi Ainda não Regularizou Regularizou A área lá Para fazer Era uma área Particular Na época Era um vereador Que era dono E fizeram Luteou E pronto E os outros Coleguinha Que com ele Foi E vendeu E o povo Está lá Naquele sofrimento E aí Como é que você Vai pedir Um financiamento Você está vendo Que desde 2017 O que já foi Mandado De documento Para a Caixa Colônica Federal De documento De projeto Porque não é A primeira vez Que a Câmara Aprovou Agora aprovou Um pedacinho Que ainda ficou Mas a Câmara Aprovou Se não me engano Foram três vezes Certo Só para você Ver o tamanho Da burocracia E assim Marcos O loteamento Quando ele é particular Ele é particular Quer dizer A partir do momento Que você pega Um loteamento particular E começa a pegar Dos impostos Que podia ser revertido Para aquele cidadão Você está pagando Para o cara particular Que já vendeu E ganhou o bolso dele E foi embora Então É igual o cara Vendeu O cara vem cá E te vê de um carro Sem documento Um exemplo E depois Para você conseguir Mas gente Mas depois Para você conseguir Essa documentação É É Mais complexo Viu Bom Rubinho A gente sabe Da importância De um plano diretor Do município E as pessoas Totalmente favoráveis Cada bairro Ter o seu representante O seu presidente Bairro É porque eles levam Um grupo Leva aquela reivindicação Até aquela pessoa E aquela pessoa Sai para representar Aquele bairro Então isso seria Então isso seria muito interessante Se acontecesse Para que não Aglomerasse E outra Sempre tem que ter alguém Para representar Até só voltando Nessa questão O pessoal Olha aqui Acho que é boa esperança Eles tiveram que refazer Uma parte do asfalto Lá Porque Deve Parece que a prefeitura Não recebeu Não sei direito E precisar refazer É o erro O negócio caiu Eu senti que alguma coisa Passou por aqui Ainda bem que não foi O Pernilongo Rapaz Hoje ele não veio Né Toninho Hoje não Hoje Você matou ele Matei O Pernilongo Envenenei a família Todo verdadeiro Serial killer De Pernilongo Aí eu sou Cara Depois que eu pegue Eu dei dengue A primeira vez Nem tanto Mas essa última Agora que foi para Né Como é que você falou Eu fui lá conversar Com o Jeová Você fez igual Você fez igual Lázaro Aí o Jeová Ressuscitou Vem Pereira Sai Para fora Falou assim Pereira Não é só a hora Aí você acordou Rapaz Você está doido Ô Marcos Veja bem Quando você fala Em o interesse Da sociedade Sim Do coletivo O representante Da Serrinha O que que precisa Na Serrinha Na área de saúde O que ele precisa Baixar o preço De comida Lá do Joãozão Mas em compensação Tem lá a gasolina Lá que está Num preço muito bom Eu ouvi falar Então Normalmente É uns paredes Aí você vê assim Qual que é o interesse Hoje lá Do povoado A Venda Seca Qual que é o interesse Do rochedo Lembrei do rochedo Rochedo Me perdoa Rochedo Rochedo Então qual que é o interesse Que tem O pessoal do distrito De Maixonópolis Que hoje tem lá 2 mil pessoas Quase isso Quase 2 mil Era 1.800 e pouco Então qual que é o interesse Verificar assim Qual que é a necessidade E na área rural Qual que é as necessidades Na área rural Então Por que que é importante Assim Ter esses segmentos Reunidos Entendendo Mas só que o plano Diretor de Goiatuba Ele já está E ele funciona Ele tem o plano Diretor Agora vai fazer uma Reformular ele Entendendo Só que assim Ele já vem trabalhando É isso aí Eu imagino Que está bem Adiantado Entendendo Porque anterior Essa pandemia Teve algumas reuniões Anteriores Mas vai chegar Saiu o placar Do Covid aí Vai chegar Vai chegar Um demorador comum E eu sei que hoje Essa pandemia Ela está em primeiro lugar É vida Quer dizer É interesse coletivo A vida é interesse coletivo É lógico Então eles têm que trabalhar É o primeiro interesse Na verdade Mas Eu fico muito feliz A perplexidade Rubens É assim Porque Não tem Como deixar De ouvir A população É Mas Como ouvir Essa população E se Aqueles que forem Representantes Se eles estão Realmente Cientes Ou Conhecedores Da 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 situação Do município Se eles têm conhecimento Pelo menos Da área Do município Como eu fiz questão Que você viesse Contar Fazer esse giro Você tem pelo menos Ciência disso É Aquilo que nós falamos Aqui na vez passada Até falei Com referência a isso O que que produz Esse município Na parte agropecuária Certo Quantos Gado de leite Gado de corte Ovinos Caprinos Né Aí se você for ver Também Com referência A área Que hoje Está Sendo utilizada Para cana Entendendo Então São uma série De coisas Que está ali dentro Que tem que ser discutida Entendendo Para você não ficar refém Em alguma coisa só Tem que ter um zelo E um cuidado Você sabe que Rio Verde As agrovilas Limitou A quantidade De cana Plantada O saudoso Paulo Roberto Cunha O Paulo Roberto Cunha Ele limitou Ele mandou um projeto Para a Câmara Naquela época Ele limitou Falou Olha Aqui no município É só X por cento Não sei quanto De cana O resto Não vem não Porque Sabe o que acontece Se você não tiver um controle Às vezes a coisa Sai fora É porque lá tem A Comigo Tem a cooperativa Que fabrica O óleo de soja Comigo É aquilo Ele tirou In naturo E agregou valor É uma coisa Que precisa ser feita A maioria das vezes O nosso problema maior Hoje é a falta De agregar valor Naquilo que nós produzimos E uma coisa Sabe Marcos Quem está nos ouvindo agora Eu sempre falo assim A preocupação maior É ver o seguinte Eu estou aqui Em Goiatuba Que eu venho a Goiatuba Tem mais de cinquenta anos Cinquenta e dois anos Eu vim aqui com cinco anos Eu estou com cinquenta e oito Dois para três anos E de lá para cá Eu vejo essa guerra Nossa Você é bem mais velho que eu Eu tenho cinquenta e oito Quais trinta anos Mais velho que eu Eu tenho cinquenta e oito anos E eu vejo essa guerra Para trazer a indústria Você está entendendo Aí o que eu precisava verificar O que nós podemos fabricar O que nós podemos industrializar Pontalino não vai à indústria Mas hoje é o maior polo De confecção de peça íntima É Pontalino Em Goiás Não, quem compra calcinha Cueca sutiã É lá Essa moda íntima E tem Você vai ver O Jaraguá Por que o Jaraguá Foi para onde foi Calça jeans É, o Jaraguá Se você plantar lá Não adianta plantar nada Não nasce nada Você já viu lá o areião que é E o sol de matar Terra branca É, entendeu? Mas nós aqui sim Aqui nós produzimos de tudo E um detalhe O Marcos Ela tem que ter um limite É porque o seguinte O que que Aquilo que vai realmente Em cima da sua mesa Se você ver hoje A feira de Goiatuba Eu fiz até uma Uma lifezinha da feira A coisa mais boa do mundo É ir na feira de Goiatuba Porque na feira de Goiatuba Tem ali a coisa orgânica Você vê que É, aquele pessoal do Sem Terra É o pessoal das chacras Muito bem abastecido Aqueles meninos do alface Gente, que beleza Que é a nossa feira Mas por que? Eles Estão trazendo Para a nossa mesa O alimento Não tem nem Sadio Saudável Saudável Entendeu? Eles estão produzindo E eles estão sobrevivendo Com aquilo ali Então assim É criar meios Nós vamos criar uma casa de farinha Eu falo para a minha mãe Eu falo para a minha mãe Ah, tem esse assim em Goiatuba? Mãe, isso aqui Eu saio ali Dá a volta na esquina Ali tem De uma agulha Um avião A cidade tem E Marcos, tem lógica Trazer farinha Não dá um desmerecendo Mas trazer farinha De Canápolis Para nós comprarmos na feira aqui Nós podíamos fazer Essa farinha aqui Marcos Não devia ter uma Pequena indústria E tem farinheiro aqui Você sabia? Então Ah, que senhorzinho faleceu O polvilho Então assim Não, que senhorzinho da farinha Ele faleceu Ele faleceu Que senhorzinho Que magrinho da farinha Esqueci o nome dele agora Ele faleceu Ó, a serrinha O pessoal estava vivendo A venda da manga Da goiaba Da laranja Buscando em Bom Jesus Não, e aqui na serrinha Tem manga Manga e manga boa É, manga tipo exportação É, ué Ali na serrinha Aqui em Goiatuba Tem, cara, aquelas bacias Assim Que você passa ali Daquele Gente do céu Hum Deve ter água na boca Mas agora que está começando a florada Esperamos um pouquinho Mas se tiver alguma temporona aí Já pode me avisar Que eu quero Que as que maduras sozinhas Do tempo Essa é perigosa Tudo que tem bichinho Vai nela Essa é perigosa Mas tem um macete Vou te explicar Você põe ela dentro da sacolinha Certo? E pendura ela dentro do goiara-roupa Que se eu sem esquecer Você vai ficar cheio da manga O resto da vida Vamos lá Passa o placar aí Cadê o... Não, porque Depois dessa pandemia Agora vai aparecer Muito menino Chamado Covid-Elsson É... Tem um dia que nasceu Põe, né? Covid-Elsson E corona, né? É É Coronel Caso confirmado 73 Dois internados Aumentou mais um De ontem para hoje Tem 16 em isolamento 50 casos curados Ó, que bom Amém São aí praticamente 75% Alemães Ô Patrícia Eu não vou ficar te ligando Mandando mensagem para você mais não Eu preciso falar com você, tá? Eu não vou ficar te ligando Mandando mensagem mais não Tá bom? Óbitos suspeitos 1 Óbitos confirmados Óbitos, né? Que tá óbitos 4 Casos descartados 665 Glória a Deus Amém Suspeitos em análise 5 Sim Pessoas já testadas 743 743 pessoas já foram testadas Pessoal É... Só para vocês terem uma noção Eu já falei aqui sobre a situação Da fiscalização em Goiatuba E tal, tal Hoje Ah, gente Mandar um abraço pessoal do SAMU Hoje eu tenho 11 anos 11 anos do SAMU em Goiatuba Que maravilha, né? Como é que chama o menino lá do SAMU Que esteve aqui conosco? Aqui o Cleuto? O... Clayton? Meu Deus Gleison Gleison O lá do SAMU? É É um abraço para eles lá Gente, um abraço a toda a equipe SAMU É... O pessoal liga para o SAMU E liga para o bombeiro Só na hora da desgraça Infelizmente Vamos falar assim Eles já estão preparados Inclusive psicologicamente para isso Mas eu quero aqui dar parabéns a vocês E se eu pudesse hoje Porque não tem... Tem pelo menos 10 reais aí não, Toninho? Tem não Tem não? Pelo menos comprar um bolo Levar para aqueles meninos lá Um pacote... Um pacote salgado com Coca-Cola Uma pizza... Bem gostosa Uma lasanha Sabe? Ou o pessoal das jantinhas aí Fazer jantinho Levar para eles lá Sabe? Ou... Cara, esse serviço deles é fantástico Eu já precisei do SAMU Eu já vi o SAMU atendendo pessoas Gente, são fantásticos Então parabéns A turma do SAMU merece SAMU... Valoriza a gente Toda a equipe do SAMU Ó... Beijo no coração de vocês Que Deus abençoe e proteja Vocês e as suas famílias Muito obrigado Pelo trabalho prestado Goiatuba agradece As nossas famílias agradecem As nossas vidas agradecem A nossa saúde agradece Obrigado SAMU Obrigado equipe Deus abençoe vocês Muito obrigado Tá? Ó... Nosso abraço virtual Não pode estar abraçando Senão eu ia abraçar isso Ô Marcos Sim, à vontade É uma coisa que... É... A gente... Eu sempre fico falando isso Sabe? Na alegria É uma coisa Na dor é outra É verdade E seria tão bom Se a gente tirasse Na alegria Tempo a lembrar desse pessoal Uhum A área de saúde Hoje E sempre Eles estão na linha de frente Eles estão ali pra receber E não tem como correr Eu posso parar de trabalhar Se eu falar que não vou mais Ninguém vai fazer eu ir Mas um médico ele não pode Ele fez um juramento E ele tem que ir Uhum Ele coloca a vida dele em risco Pra salvar outras vidas Inclusive se ele... Se ele pode não estar trabalhando Mas se ele passar próximo De um acidente E ele negligenciar Não ajudar Ele pode ser penalizado criminalmente Guilherme Montes É o biólogo Ah tá Ah doutor Guilherme Aí veja bem A Dinamar Lidona Beijo tá Viu Marcos Só pra complementar Sim Você vê o seguinte Junto com o médico Tem uma equipe Tem enfermeiros Tem sabe É uma série de pessoas Que tá envolvida Se a pessoa passar A noite Ou duas Ou três noites Num hospital Ele vai ter noção Se ele tiver noção Né Porque temos que não ter Mas se tiver noção Ele vai ver Que principalmente Em final de ano Uhum O Natal Todo mundo gritando em casa Saltando foguete Aquela alegria O médico tá lá No hospital Esperando Aquilo que vai chegar Bêbado Estou com o foguete na mão Estou com o foguete na mão Entendendo O enfermeiro tá lá Então assim Essa profissão Ela é uma profissão complicada Ele chega em casa Ele não pode chegando Já dando um abraço Na mulher não Ele tem que largar a roupa Lá de fora É uma matemática Sabe Que ele tem que desenvolver Pra não envolver Outros problemas Inclusive o pessoal do SAMU Agora Ele tava falando Na entrevista Que eu fiz aqui Com o coordenador do SAMU Graças a Deus Eles conseguiram Eles conseguiram O que foi Franco Cordão Você tá me ligando Durante o programa Rapaz Eu não te ligo Pra te atrapalhar Rapaz É um programa de rádio Que é ao vivo O Franco Ele manda na região É Ele quer mandar em tudo Vai ser juado Delegado em Tubiara Delegado no Panamá Delegado na Terrenha Vai ser juado Rapaz Homem sem futuro Tá doido Vê se me ora Rapaz Vai a pé Panamá O que você tá fazendo Mas é especial É bacana Gente boa Gosto mais dele Vamos mandar um beijo Na blusa Foi acordar um beijo Na sua blusa Felicidade É Falar isso Foi acordar Vai me deixar Lá na União Vai sair de lá Vai me abandonar Por que? Ah Parece que apaixonou No Lair Mendonça É Apaixonou Só voltando aqui Uma informação Que eu fiz até a conta Aqui Eu tive que fazer Alguns exames Semana passada Sim Em um laboratório particular Lá faz Faz o exame Do Covid Do Covid Exato 300 reais É O exame Fazendo a conta Que por alto Aqui A prefeitura já gastou Com exames Vamos deixar aqui Com exames A saúde Exame Exame Aí Igual Aquele dia A gente Não Mas Que que é isso Aqui eu tenho que pular Pra cima E xingar o prefeito E xingar Secretaria de saúde E virar cambota O dia que foi lançado O relatório Da compra Com o dinheiro Do Covid Que teve aí Por exemplo 100 mil reais Em luva Aí o pessoal Não Mas vai comprar A luva Pra cidade inteira Você estava falando Em transparência Falando em transparência Que o TCM Tal Mas transparência Maior Que essa menina Essa menina Está entregando A vida dela A essa secretária de saúde Eu bato palmas Pra ela de pé Porque tem resistência Mesmo Não é só com o povo Não tem resistência Bem do próprio trabalho Dela tem resistência Você sabe que tem Porque as cabeças Não batem Às vezes um lá Não discorda Mas essa menina Ela tem 24 horas Do dia dela É lutando Pra Secretaria de saúde Esse dia eu estava brincando Será que ela dorme? Ela dá satisfação Toda hora Ela liga Meia noite Ela está ligando Dando satisfação Todo dia ela põe a cara dela Na frente Explica e tal E pede e tal Ela nos esclareceu Por exemplo Patrícia Você está de parabéns O pessoal vê lá assim Ah comprou 100 mil reais Em luva Mas eles esquecem Por exemplo Se você foi atendido Tem que pegar a luz E jogar fora Tem que jogar fora Então assim Imagina aí por exemplo O dia inteiro As meninas ali Lá na barreira sanitária Toda hora São três barreiras sanitárias Você sabe como que é feito Eu vou entrar no assunto Desculpa Mas O lixo hospitalar Ele entra lá também O lixo hospitalar Ele é separado Quem pega lixo hospitalar Não é Goiatuba não É uma empresa Que ela tem que sumir Com aquele lixo hospitalar No sentido assim De queimar ele Contando com tantos filtros Que não pode sair nem o ar Para fora Lá em Itumbiara Tem o autoclave Eu lembro que foi na época Do Cairo Batista Que eles montaram lá Essa empresa Ela está lá em Goiânia Ela sai Ela faz o estado inteirinho Ela põe carro para todo lugar Buscar os lixos de hospitalar Porque o lixo hospitalar Ele não pode ficar exposto Não Sabe O lixo de hospital É igual garimpar Você tem que colocar E lá dentro aquele negócio Eles vêm Eles têm a chave Eles abrem Eles tiram e levam Igual laboratório Farmácia É o lixo hospitalar E outra É porque Agora você imagina É o contágio Qualquer luvinha Daquela vai embora Outro dia a gente estava brincando Aqui A máscara É todo mundo da área da saúde Até uma médica A gente participou Eu assisti a coletiva Do pessoal da saúde A médica falou Que de duas em duas horas Tem que trocar Se o profissional Atendeu ou não Alguém De duas em duas horas Tem que trocar Se a pessoa trabalha Em torno de oito horas por dia Só ela troca quatro vezes Quatro máscaras Imagina uma pessoa Nós estamos falando aí Que está trabalhando diariamente 100, 200 profissionais Se for cinco suspeitos É cinco máscaras e cinco minutos Só na hora Para vocês terem uma ideia É Eu Inclusive tenho um amigo meu Que trabalha na área Privada Não pública Ele falou assim Marcos Nós estamos testando Muito positivo lá E Inclusive ele pediu Para Falou Vamos ter que mudar O procedimento aqui Do nosso relacionamento E tal e tal Porque eu vou ter que ficar Do meu trabalho para casa De casa para o meu trabalho E infelizmente Tem certas coisas Que eu não vou poder fazer Porque eu estou testando Muito positivo Foi o que ele disse Então ou seja Está acontecendo Vai acontecer Ok Gente Rubens Soares Nosso amigo Rubens Nós falamos hoje Sobre o plano diretor Mais uma vez Lembramos aqui o passado Até da bala de leite Kids A melhor bala que há Do tio É E Eu sei que o meu suspiro demais Maria mole Estreio Maria mole Eu tinha a versão Aquilo Eu colocava aqui na minha boca Eu não sentia firmeza Com aquilo não Prega no céu da boca Macarrão mole Eu não sou muito chegado Mas suspiro Rapaz Aqueles doces de leite Que vinha um indim Grudado Desse Aqueles doces de banana Tinha também Tinha um de abóbora Tinha um de abacaxi E o que? O três cor Aqui o três cor É Ó Você comprava o bolo três cor E ganhava um sorriso de brinde É O três cor Ele vinha muito corante Não Tinha o doce Sírio Doce sírio Rapaz É E tinha o bolo três cor Por isso que a distribuidora Nova York Não deixava faltar Ó O Podemos já mandou mensagem aqui Que o Torres está pronto Ô Nicodema Obrigado pelo convite Torreza e um coque leite Ó Dois copões de leite caipira Gente Um Torres do Nicodema Daqui que escorre no canto Ixi Chega escorrendo no canto da boca Abraço pro Nicodema Para isso o Ferreirinho Hoje não nos incomodou Hoje eu convidei ele Tá convidado Amanhã eu vou mostrar o resultado Ele não mostrou Ele não mostrou o resultado Tá bom Da sangria que aconteceu lá O Nicodema é irmão do Ziza É É irmão do Ziza O Ziza está lá em Joviania Mais nos dá alma Ah E também o fazedor de bolo ali O maior do Brasil Aqui na rua Mamoré Da igreja católica Como é que é o nome dele ali? O baixinho lá Gente do céu Agora fugiu também Eu sou coisinha lá É Sou coisinha do bolo Afinado na UR É A turma boa Afinado da OEM Nossa Deus do céu Família grande É 11 irmãos parece É muita gente Rubens Eu só tenho que te agradecer Pelo esclarecimento Aliás Nem esclarecimento A gente falou sobre o plano diretor De uma forma muito descontraída Muito extrovertida Batendo um papo Proziando Explicando para as pessoas O que é o plano diretor A importância disso Para o município Eu quero te agradecer De coração Primeiro pelo seu conhecimento Sobre as coisas de Goiatuba Nós vamos voltar aqui Outras vezes Vamos fazer um flashback Desse com ele Vamos lembrar das coisas Vamos fazer um relatório De coisa aqui Seria bom se o Miguel Patrício Estivesse aqui também E aí o negócio é esse Vamos começar aqui só Vai começar meio dia É Aí vai ser uma prosa boa Com certeza Hoje muito mais Mas graças a Deus Nós tivemos O final de semana Foi tranquilo Em termos policiais Aqui em nossa cidade A polícia Como tinha operação Tinha operação também Esse cara Todo mundo ficou Né A galera ficou apertadinha Então Mas O Major vai vir aqui Semana que vem O Major Wesley Nós vamos lá também filmar Porque eles reformaram o quartel Viu Terminar lá Arrumou lá o quartel Marcos Marcos A gente como Nós estamos falando Estamos entrando Nas considerações finais Mas eu queria deixar Isso aqui A vontade Goiatuba É uma cidade maravilhosa Sim Goiatuba É um povo maravilhoso E um pequeno detalhe Não entender O que que é o amor Que a gente tem Pela cidade Porque quando você ama A cidade Você quer o melhor Você quer ter o prazer De falar Lá na minha cidade É assim Lá na minha cidade É igual um menino Contar vantagem Meu pai é maior que o seu Às vezes o pai dele é pequenininho Mas o papai é forte Entendeu? Então a mesma coisa E eu deixo aqui Você goiatubense Você está 850 km De São Paulo 850 km Que você vai em duas pistas Daqui de Goiatuba Até dentro de São Paulo Você está A 175 No aeroporto De Uberlândia Você pode pegar avião De qualquer tamanho O internacional De Goiânia Santa Genoveva A 175 Você não precisa nem Entrar em Goiânia Você vai em duas pistas Chega e entra no aeroporto Deixa seu carro No estacionamento Pode viajar Tranquilo Você vai para a capital Do Brasil Em duas pistas Tem gente que vai de bicicleta Tão bom que é Então uma cidade Com uma logística dessa Uma cidade que tem Aqui o Rio Meia Ponte Que nós podemos tirar água De lá para cá 15 km Goiânia tira muito mais longe Lá no João Leite É verdade E outra coisa Goiânia de um lado ao outro Tem um lugar lá Que dá 30 km Então ele tem que passar Lá de João Leite Mais 30 É verdade Certo Então se nós moramos Em uma cidade tão boa Igual essa Faça o seguinte Você não tem necessidade De me amar E de gostar de mim Mas gosta da sua cidade Bajula a sua cidade Porque realmente Aqui é bom gente Aqui é muito bom Porque até nós Que às vezes reclamamos De algumas coisas Nós não vamos embora Porque aqui é bom E os que vão embora Volta Volta Aqui é bom Entendeu Goiatuba é um povo bom É um povo amável As igrejas aqui Qualquer dominação que tem É pessoas que dedicam em ajudar É pessoas boas Então vamos aproveitar isso aí Sabe É verdade Aproveita essa cidade Aproveita Essa cidade é muito boa Muito boa Obrigado Rubens Estou indo embora Gente só para vocês Terem uma base Eu vim para o Goiatuba Para ficar seis meses Eu estou há mais de 25 anos Tá Então cuidado Quando você vier para o Goiatuba E vem o Beatão na água Aqui é bom E os povos Que é muito bom também Graças a Deus Que cidade Gente um abraço Sorte, saúde, sucesso Que Deus nosso Pai Celestial Nos abençoe Nos guarde Nos proteja Eu volto amanhã Se ele assim nos permitire Eu tenho fé Ele permitirá Amanhã Estarei falando com o Murilo Coordenador Da área de odontologia Da Prefeitura Municipal Da Secretaria de Saúde Tá bom Um grande abraço A todos vocês Quinta-feira Patrick Carnel Sexta-feira Paulo Afonso Vai falar sobre o projeto dele É um empresário De nossa cidade Que tem uma Que banca Aspas Que vem de Itumbiara Bebeu água Bebeu água e não saiu mais Tem uma casa de apoio Em Barretos Para dar auxílio As pessoas lá Um projeto lindo Nós vamos falar sobre isso Mas ele também gosta De bater umas modas de viola Então um abraço Gente Felicidade Um abraço Até amanhã Até amanhã Está no ar Prosa Polícia e Política Com Marcos Pereira Yeah Um abraço Depois Obrigado.